Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho. Se inscreva no canal e ative as notificações. Ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Acho que eu sou bobo, acho que eu sou bobo Eu acho que por enquanto, mano Pera aí Acho que por enquanto eu vou Vou fazer tudo Aí, fazendo tudo não Eu vou direto pro Pro Genom Depois eu volto fazendo tudo Nossa, a Serka é muito fraquinha Olha isso Não, vai, atira os dois E erra também, né Eu vou usar os mais fracos aqui em primeiro Ok, os melhorzinhos Deixa pra esse tipo de coisa Cara, essa flecha é muito despeitada Meu Deus, mano Tinha que ele ia cuspir mais Mais um, hein Mas tem coisa aqui Tinha que ele ia cuspir Tinha que ele ia cuspir Hum, chegamos, hein É aqui É isso Deixa eu parar a música Ai, pera, pera Esqueci que agora tem dois monitor Mas o meu poder não foi forte o suficiente Eu posso mais segurar Nossa Tá louco Não precisei nem procurar Caiu num lugar secreto Que eu tinha lido no diário Ó, ainda desce voando Tem o tamanho desse bicho Negócio feio Nossa, mano Calamidade de Ganon Mano, são São todos os que eu Enfrentei De uma vez só Hum Meu momento finalmente chegou Prepare-se para o nosso acerto de contas, Ganon Nossa, mandou um caminharra muito bravo ali Essa é a nossa última chance E nós não falaremos Não falaremos O último Vamos lá, carinha Agora, saia do caminho, que não Está se fazendo, senhor Espera só mais um pouco, princesa Nosso momento chegou Hum Nossa Já meio óbvio deu para mim Putz, aí sim Isso aí que é time Ui, ainda puxa a Master ali ó Só vem, só vem, só vem Errou Para Eita, cadê meus poder? Poder da minha espada Como assim? Oxi, cacete Tem certo lugar para acertar eu Tomou uma bonita Nossa Isso aí Eu اد E aí E aí E aí Tomou bonito E aí Eu cheguei me atrasar também E aí E aí E aí E aí Tomou igual Nossa acho que tinha matado E aí Então é assim que vai ser né E aí Muito fácil muito fácil Cara eu acho que sem essa espada aqui Nossa estranha tá me dando tanto trabalho Acho que eu vou até trocar Só parar e testar Deixa eu colocar uma outra aqui Essa aqui vamos ver Não né não Ué essa aqui parece que deu até um tiquinha mais de dano Tô louco Agora Vamos ver Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau. Vamos em direção ao domínio de Zoro A besta divina Varuta parece que ela parou de funcionar Vamos investigar a situação O pai de Mipho Acredito que ele gostaria de ouvir mais sobre sua filha O mínimo que podemos fazer é visitá-lo e oferecer algum conforto Mesmo que Ganon tenha sido derrotado Ainda existe muito mais para fazermos E tantas memórias dolorosas devemos suportar Eu acredito em meu coração Que se todos trabalharmos juntos Podemos restaurar Rairo de volta à sua antiga glória Talvez até além disso Mas tudo deve partir de nós Vamos continuar E aí E aí Ela recebe notificação Pois é, eu tive que abrir a live duas vezes ainda Estou surpresa em admitir Mas eu posso aceitar isso Olha, nossa, a flor é rara Se ela não nascia Porque o bichão estava ali Da hora, da hora Da hora É isso, é isso E aí E aí